Senhor, Tu és digno sempre da glória, da honra, do louvor e da adoração. Não apenas os querubins, os serafins, não apenas os pássaros cantam louvor. Ah Senhor, nós somos filhos. Se vemos tão longe do Senhor, e a graça do Senhor Jesus nos foi revelada. Nossa vida transformada pelo poder do sangue e do calvário. Senhor, hoje vivemos para aclamarmos o Teu nome, para bendizermos o Senhor, para dizermos o quanto Tu és precioso, o quanto Tu és digno de glória, da honra e do louvor. Pai, aqueles ó Deus, que estão passando momentos delicados na vida. Quando tantas coisas estão tão agitadas, ó Pai. Que a Tua paz, aquela que excede a todo entendimento, possa realmente dominar o coração de cada vida, Senhor. Para que cada um possa saber que Tu estás no trono. Que o Senhor tem tudo sob o Teu controle. É que nada foge aos Teus olhos. Que o Senhor é bom. Que a misericórdia do Senhor dura para todo sempre. Por isso, Senhor, não apenas agora, não apenas aqui, mas em toda a terra, Senhor. Que ela esteja cheia dos louvores ao Teu nome. Te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Aleluia.